Chegando aqui galera, iniciando a missão E vamo junto Só jogou fim mano, cê é louco E aí Maluco, parece que tem o dedo de... Mano, parece que tem o jogo que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o dedo de Deus, mano. Sem sacanagem, mano. Mano, isso aqui parece o Brasil, velho. Mano, não, não, não. Entendi, hein, afundar. O que que ele fez sem quem, cara? Mais problemas, Capitão! Mais abenço, Senhor! Pronto para atirar, Senhor! Estão atirando! Fogo! Eles atiram rápido, Senhor. Não subestimes! Fogo! 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 Olha, Capitão! Acerca do desfalo bem ali! Fogo! 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 Tirar as mergas do vento! Fogo! Fogo! Maluco, que lugar que nós estamos, eu não sei, mano. Fogo! 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 Estão na fila, Duy. Solta as velas! Vamos, depressa, suas leis, mas as escotas! Fogo! 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 Desmarrada, filho! Fornei ali! Fogo! 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 Estão na fila! A vela é vermelha, parceirinho! Eu preciso prestar atenção que a vela é vermelha. A extensão rapaz, aqui a vela é vermelha criancinha. E saia as velas, aliviai os mastros. Diminui o vento e saia as velas. Vamos navegar nesse vento rapazes. Que lugar é esse mano? Recolher todas. Certamente nos acusam. Não demora demais, a tripulação está ficando ansiosa. A tripulação está ficando ansiosa, olha isso. Ué, o que aconteceu aqui, velho? Nossa, o jogo bugui, velho. É, mano. Mano. Ó, se eu não estivesse gravando e falasse, ninguém ia acreditar. Sinceridade. Caraca, esse navio está muito igual a um navio velho mesmo. Olha isso. Muito maneiro, né, velho? O jeito que esse jogo foi feito foi muito bacana. Aí o pessoal fica de olho notinha de jornalista, cara. O jogo bacana pra caramba, o nego fala um monte de merda do jogo. Jogo maneiro, velho. Tipo assim, eu sou um cara que eu jogo rápido. O jogo não tiver uma diversão, mano. Tem jogo que eu nem fecho, velho. Começo a jogar a campanha ali, ah. Esse aqui, cara, eu comecei a jogar ele na moralzinha. Parece que o jogo vicia. Tem muita missão repetitiva. Isso aí é fato. Mas... Nada que atrapalhe a diversão. Muitos coletáveis também. Você pode ficar um bom tempo só coletando, mano. Faça o inimigo quando eu chego no cara ali. Olha, eu acho que é toda vermelha, mano. Soldados aí, eu não tô ligado aqui, não. Gostei desse bagulho. Essa técnica aqui que eu usei a primeira vez agora. De ver os carapados perto do barril, assim. É, é bom pra coletar munição, né, cara. Encontra o sábio. Mala, eu tô querendo ir pra lá. É, não, é, 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 mano. Mano, eu quero ir pra lá. Tem um monte de cara morto aí, mano. Capitão Kenway. Em outra terrível situação, Robert, temos realmente que parar de nos encontrar assim. Para de me seguir que teu desejo se realizará. Não há necessidade disso. Sabes que sou homem de palavra. Nosso capitão Howard foi morto hoje em uma emboscada portuguesa. Tolo, teimoso. Eu avisei para não ir à terra. Foi orquestrada pelos templários Byrdes e Cochrane, os mesmos que te levaram à Havana. Ah, vejo agora que não há como fugir da atenção dos templários, não é? Suponho que seja hora de contra-atacar. Gosto de como isso soa. E eu sei exatamente como farei. Mas estes homens, Byrdes e Cochrane, não podemos deixar que partam com a notícia da minha fuga. Não sairão. Conta com isso. Se vires algum homem da minha tripulação, se gentil e mande-os logo para cá. Farei o que puder. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Não chego do outro lado. Jogando PS3 é engraçado porque tu vê as armas se abrindo. Mano, como é que eu entro ali, velho? Ah, tá. Ah, mano. O boneco pulou para fora, velho. Como assim, mano? Eu tentei mirar ali próximo à carruagem, ali, 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 ó. Tentei mirar ali, ó. Vem, filho. Tu não podes despistar-nos, seu monte de esterro. Posso? Claro que posso. Merda. Deve ter ido por aqui. Já tá falando português, mano. Agora que eu vi. Deve ter ido por aqui. Deve ter vindo por aqui, né? Português sempre tem engraçado. Deve ter vindo por aqui. Eu estava a fumar. Monaco sobreviveu, mano. Eu estava a fumar perto do barril. Por isso que explodiu. Esse animal. Esse aqui vai ser o próximo a... Levar a fumar do diabo. Tchau. Vem cá, vim cá, vim cá escutar o assubido do capeta. Mano, esse matinho aqui é até perigoso. Os portugueses. Vem cá, vim cá. Eu estava pensando que eles iam correr atrás de mim agora. E esse barulho está aqui no chão. Opa, tem um latão. Nada a ver, um latão. Um baú, né? Que próximo. Algum lugar aqui. Não sei dizer aonde. Isso aqui é lá em cima. Isso aqui é no... Ah, é no arto. É aqui no arto. Está aí no arto. Isso aqui é o... Estou sem atento em Portugal? Que lugar é esse cara? Não tá saindo, não tá indo pro mapa zoom, pro mapa zoom na... Valeu, mapa zoom, mapa mundi. Eu queria saber que lugar é esse. Vamos entrar! Vamos! Acompanha-o! Deve ter vindo por aqui! Deve ter vindo por aqui! Vem com o papai então! Mais um! Pode vir mais! Deve ter vindo por aqui! Ou por aqui quem sabe! Mais um! Mata ele! Mata ele! Eu quero a cabeça dele no prato! Com feijão e arroz e frofinha! E mais um também! Eu tô fazendo uma bagunça do nada! Os cara tentaram enfiar o garfo! Por ali não! Por ali não! Fiquei confuso! Por aqui! Estou a invadir a... Aaaaah! Os guardas de... Os guardas de Portugal são muito frágeis! E vai me matar, caralho! E eu vou sair para encher o meu HP! E eu vou sair para encher o meu HP! E eu me escondo aqui na moita! Por aqui! Merda! Pelo menos! Pelo menos! Não! Eu não estou a invadir! Os portugueses são tão bons assim não! Os portugueses são inteligentes! São inteligentes! São inteligentes! Plantar um rabo E pegar ratão pra eles Calma aí Mas deixa eu tentar me localizar aqui Que eu sei que tem um barril de pólvora no chão Em algum lugar Aqui, aqui mesmo Aí Caralho, não tem a munição E eu mandei um monte pra casa do cralho Mano Fica da puta, mano Ah, essa porra de pistolinha aqui tem que carregar um monte de foda Você não pode despistar-nos, seu monte de esterco rançoso Quem é isso, essa cara? Porra, tava com o botão pressionado, mano Foi Foi, 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 foi Oh, caralho É milagre, parceira Foi Diga, tem um barril ali que vai dar bom, mano Olha isso, mano Se puder atrair eles pro barril, eu vou ferrar com eles agora Ah, não tem um barril ali que vai dar bom, mano Bom, os portugueses são muito bons combatentes, muito bons. Tu vê que eu entrei sozinho e quebrei toda uma fortaleza. Os portugueses são os melhores. Eu sozinho e mandei todo mundo pra casa do cralho. E eles deixam a pólvora espalhada pra qualquer lugar. Dá pra pegar uma pólvora dessa. Que delícia, cara. Olha isso, mano. Ah, seu safado. Vou fazer uma brincadeira com essas pólvora. Não, pega a pólvora, pô. Como é que faz pra jogar ela? Como é, pobre? Vai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E é mais também que eu continuo carregado, seu moleque. Não esperaremos ninguém. Socorro, socorro. Não fala socorro em português, em Portugal. Socorro. Estou sendo abulinado. Estão a me abulinar. Estão a me abençoa. Estão a me abençoa. Estão a me abençoa. Estou trabalhando em grupo, nem orientação, ocupado. Estou trabalhando em grupo, amando é muito ocupado. Quando você está na casa com as irmãs, torna se Album para lá. Desmai do arço, a $151. Matei, acabei de matar o cara agora, como assim mano? Se fode, Otário. Mano, ele ia pra ter morrido, né mano? Acabou, filho, ele mesmo se fodeu. Eu sou foda. Os templários. Os templários são a nossa família. E quanto a tua. O trabalho honesto só rende terras pequenas. Ordenados baixos e serviço pesado. Agora, como cavaleiros da fortuna, gozamos de satisfação, prazer e sossego, liberdade e poder. Sendo assim que homem em sã consciência optaria por sua antiga vida. Quando o único risco que nós, piratas, corremos é o dos caras feias daquele sem força ou esplendor. Eu estive convosco por seis semanas. E durante esse tempo adotei tua realidade como a minha. Dê com tamanha convicção que a imagem de tuas paixões refletidas em mim, luz tão obuscante que pode até assustá-los. Mas, se é o capitão que veio sem mim, que assim seja, eu serei o seu maldito capitão. Ah, divertido. Porque já enfiei minhas mãos em águas lamacentas e ao retirá-las digo que é melhor ser comandante do que um homem comum. Hora essa. Lisorgeia-me em vossa persistência. Estou à procura do observatório. Dizem que és o único homem que pode achá-lo. Dizem o certo. Apesar do meu dissabor por sua impetuosidade, vejo em ti o que de genialidade oculta. Chamo-me Bartolomeu Roberts. Edward. Não tenho segredos a partilhar contigo. Mas se me forneceres auxílio, é em dois meses a oeste das ilhas Leeward. Lá terás algumas respostas, prometo. A missão aí cara, eu achei ela bacana, mas tipo assim, não tão interessante. Vou botar... Não é que eu não gostei, entendeu? Se tivesse dez estrelas, eu daria seis estrelas. Então vou dar... Como duas estrelas de cinco. Não que seja ruim. Quase que a metade. Fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Não esqueça de avaliar o vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu! Lembrando que eu vou ser detonado na playlist. Ok? Tchau. Tchau.